Perguntei a vida um dia Se cria o meu coração Perguntei a vida um dia Se cria o meu coração Por maldade ou ironia A vida disse que não Por maldade ou ironia A vida disse que não A guitarra perguntei Se o fado me queria a mim A guitarra perguntei Se o fado me queria a mim Por desgraça agora sei Que o fado disse que sim Por desgraça agora sei Que o fado disse que sim Perguntei na despedida Se crias a minha mão Perguntei na despedida Se crias a minha mão Fiquei de mão estendida Nem sequer dizes que não Fiquei de mão estendida Nem sequer dizes que não E pergunto a toda a gente Se é no mundo gratidão E pergunto a toda a gente Se é no mundo gratidão Nem ao menos alguém mente Toda a gente diz que não Hei de perguntar à morte Se esta desgraça tem fim Hei de perguntar à morte Se esta desgraça tem fim Dessa vez Terei mais sorte A morte dirá que sim Dessa vez Dessa vez terei mais sorte A morte dirá que sim